Olá, muito boa tarde! Um abraço a todos os gaúchos que nos acompanham em todas as partes do Rio Grande do Sul. Estamos chegando com o Plano de Jogo Esporte, mais esporte para você na programação da TVE. E hoje você vai conferir. Caxias perde para o Brasília e playoff da Liga Nacional de Basquete fica empatado. Campeã mundial Fabiana Beltrame fica de fora da equipe de remo para os Jogos Olímpicos. Mestre em artes marciais, supera grave acidente com bom humor e fé na vida. É, e com fé na vida vamos levando. Caxias perde para o Brasília e playoff da Liga Nacional de Basquete fica empatado em um a um. Confira. O time gaúcho foi derrotado na capital federal por 95 a 67. Os donos da casa dominaram a partida com um bom aproveitamento nos arremessos de três pontos. Alex foi o cestinha do Caxias com 13 pontos. Após um primeiro quarto equilibrado, a equipe caxiense foi para o intervalo perdendo por 11 pontos. No segundo tempo, os brasileenses abusaram nos acertos nas cestas de três, aumentando a diferença para 22 pontos. No final, Brasília 74, Caxias 51. O terceiro jogo do playoff será amanhã à noite, também em Brasília. Como se diz no basquete, chuai mais chuai, né? Tiago Pereira não defenderá a medalha olímpica dos 400 metros medley nos Jogos do Rio de Janeiro. Vamos saber por quê? Medalista de prata nos 400 metros medley nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, Tiago Pereira não vai tentar repetir o feito no Rio. O nadador de 30 anos não se inscreveu para nadar essa prova no troféu Maria Lenk, última seletiva nacional. Ele se inscreveu em cinco provas, entre elas os 200 metros medley, onde já tem índice. Esta prova é o foco do medalhista. Ele vem de prata no Mundial de 2015 e bronze no de 2013. Essa é a prova com maior rivalidade na natação mundial na atualidade. Tiago terá como adversários os norte-americanos Michael Phelps e Ryan Locke, além do húngaro Laszlo Sek. Os nadadores ficaram entre os cinco primeiros colocados das últimas três Olimpíadas. Campeã mundial, Fabiane Beltrame fica de fora da equipe de Remo para os Jogos Olímpicos. A Confederação Brasileira de Remo divulgou os barcos selecionados para disputar a Olimpíada. A escolha foi baseada nos resultados da regata de classificação olímpica, que aconteceu há duas semanas no Chile. As categorias que conquistaram os melhores tempos em relação às marcas de referência, ficaram com as vagas. Fabiana não ficou neste grupo. Agora, a principal remadora do Brasil aguarda um convite para disputar sua quarta Olimpíada. Ela foi a primeira atleta do esporte a conseguir uma vaga olímpica nos Jogos de Atenas. Depois, participou de Pequim e Londres. Ele é um baita exemplo de superação. Sérgio Senac Varela é mestre em artes marciais. Nem mesmo depois de um grave acidente que sofreu, ele perdeu o bom humor e a fé na vida. Sérgio vai disputar neste final de semana em Curitiba a 13ª edição do Mundial de Rapkido. Veja. Sérgio Varela conta que é filho de mãe índia e pai descendente de italiano. No ano passado, a vida desse atleta de Rapkido, arte marcial coreana, deu uma reviravolta. Com sotaque espanhol herdado da criação na fronteira com o Uruguai, ele explica que ficou paraplégico depois de sofrer um acidente de ônibus. Esse acidente me deu paralisia no corpo, na parte do corpo, porque eu perdi muito o total das pernas. Os médicos diziam que eu não ia sair do CETRI. E eu recebi um telefonema de uma pessoa extremamente importante que realmente me tirou dentro do hospital. Sérgio, está onde? Você vai vir ao seminário? Eu sou o mestre, o grande mestre Kangui. Mestre, estou no hospital. Levanta! Rapkido. A palavra pode ser traduzida como caminho para a força interior. É uma arte marcial dinâmica, inclui armas como bastões e combina movimentos circulares para desarmar o adversário. Em 2015, Porto Alegre cediu a disputa dessa arte marcial, que, antes de tudo, é uma busca pelo autocontrole. Rap é forma, que é a energia do caminho. Então, se tu utiliza o quê? Eu utilizo a energia do outro, quando o outro vem e te pega. Se tu vem e me dá um abraço com carinho, tu vê, oi, oi, Sérgio, todo mundo, eu estou recebendo o quê? Eu estou recebendo o quê? Eu estou recebendo a energia, estou recebendo o calor humano. Tu não recebe o quê da outra pessoa em uma boa? Tanto se a outra pessoa está xingando ou está brava contigo. Faça uma piada. Faça que aquela cara grossa volte para uma cara negra. Porque o Hadquidou, muitos pensam que é só porrada. E não é porrada. É alegria, é uma forma de vida. É a vida. Baito exemplo, Varela. E depois a gente se queixa da vida, né? Nós vamos a um breve intervalo e na volta o tema da nossa entrevista é o... Entrevista? É o Squash. Então, fique aí. E o plano de jogo hoje vai falar de Squash. E conosco o presidente da Federação Gaúcha de Squash, Gabriel Viegas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no plano de jogo. Prazer em... Já com a raquete e a bolinha na mão, já vamos mostrando a raquete. Já com raquete e a bola de Squash. É pequenininha a bola, deixa eu mostrar aqui. É muito pequena. Mostrar aqui na dois. Ou na um, na dois. Ó. Pequenininha a bola de Squash, né? Macia. Macia. Isso. E a raquete é uma raquete leve também, né? Essa raquete aí tem 140 gramas, né? Atualmente tem algumas raquetes um pouco mais leves, 90 gramas até. Porque o esforço, o impacto é muito forte nas articulações aqui do cotovelo. Gabriel, antes de mais nada, como é que é jogado o Squash, pra quem não sabe? O Squash é jogado em uma quadra indoor, né? Sim. Com piso... Vamos buscar imagens ali. Com piso de madeira, né? E são... É uma sala fechada, né? São quatro paredes. Normalmente a parede... Climatizada. A parede do climatizado, normalmente, hoje em dia. A parede do fundo, ela normalmente é de vidro. Sim. Pra que se possa assistir o jogo, né? Enquanto está fazendo um campeonato, alguma coisa. E as outras paredes são de alvenaria normal. Nos campeonatos profissionais mundial, por exemplo, todas as paredes são de vidro. Todas, né? O que possibilita enxergar, ter público em todos os lados. Todos os lados. Todos os ângulos. Todos os ângulos, né? Então, e é uma marcação meio parecida, assim, como se fosse rebatida do tênis, né? Então, saca cruzado a partir de uma área de saque, né? Pro outro quadrante. A bola tem que sempre rebater na parede da frente. Sim. Né? E uma vez posta a bola em jogo, praticamente vale qualquer coisa, né? Então, é obrigatório bater na parede da frente. E embaixo, né? Tem uma lata que ela acusa quando a bola foi baixa. Ah, entendi. Perfeito. Como se fosse a representação de uma rede. Certo. Qualquer um pode jogar? Tem idade para começar? Tem idade para parar com o squash? Não. Os instrutores falam que para começar a partir ali dos cinco, seis anos... Já dá? Já dá. Já dá para começar. E tem muita gurizada. Mais lúdico. Tem bastante gurizada. Os filhos dos praticantes montam algumas turmas, né? Sim. E aí fazem muita recriação com uma bola um pouco maior do que essa, de espuma, para fazer sair o jogo e as crianças se divertirem, né? E tem jogadores aqui em Porto Alegre mesmo, tem jogadores de 70 anos, ativos. Não tem idade. Não tem idade. Bom, Gabriel, nesse final de semana, tu como presidente, gostaria que tu falasse o que nós vamos ter em Santa Rosa, né? Um torneio de squash, a primeira etapa da Liga Missioneira, que vai reunir Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Isso. Então, encontro praticamente no Mercosul. Exatamente. Santa Rosa é um dos locais onde se pratica o squash no Rio Grande do Sul, né? Isso já desde a década de 90 ali, né? E como a distância é muito grande para Porto Alegre e tem essa proximidade com algumas cidades da Argentina... Sim, mais perto da fronteira. Isso. Então, eles organizaram essa Liga Missioneira, né? Que tem etapas em Santa Rosa, em Poçadas na Argentina, Resistência, Assunção no Paraguai e Salta na Argentina. E quem que é o favorito para esse torneio? O favorito, eu não sei te dizer agora, né? Vai ter a categoria profissional, tá indo um forte jogador paraguaio lá, o Casarini. Então, eu diria que ele tem grandes chances de levar a categoria profissional. Além da profissional, a gente tem mais cinco categorias técnicas, né? Temos a categoria feminino e juvenil. Além das categorias por idade, que são executivas, que a gente chama, a partir de 35 anos. Gabriel Viegas, quero agradecer a tua presença aqui no Plano de Jogo, a TVE, a TV de todos os esportes. Fique sempre à vontade, à disposição. Parabéns por presidir a Federação do Squash. E quem quiser participar do campeonato de handball, uma última nota de Porto Alegre, ainda dá tempo. Informações na Secretaria Municipal de Esporte, no telefone 32 89 48 52. As inscrições vão até amanhã, tá certo? Quero agradecer o carinho de todos, a audiência de vocês. O Plano de Jogo tem reprise às 9 da noite e você também acompanha no YouTube. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri